E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mark. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz uma configuração, né, uma... Criar, né, a criação também, uma configuração do fundo pra live, que é chamado também de overlay, beleza? Esse tipo de overlay a gente pode conseguir de diversas formas, uma delas é você criar um do zero, ou então você usar alguns que estão prontos. Eu vou mostrar alguns que estão prontos pra gente ficar mais fácil nesse vídeo, beleza? Então eu tô aqui no UBS, vocês estão vendo aí a página inicial, eu criei aqui uma nova cena pra gente usar de exemplo. Você cria uma nova cena indo aqui, ó, nesse maisinho, vai sair aqui uma fonte onde você vai inserir, né, as fontes. Ou seja, você vai começar a jogar aqui a criação do seu overlay. Vamos lá no Google e você vai escrever essa palavra aqui, overlay. Você pode pôr nessa temática overlay gamer, overlay música, enfim. Eu coloquei só overlay pra ver o que que aparece aqui. Vou selecionar esse overlay mesmo aqui, ó, em imagens, tá? Isso aqui, há sites que como eu disse que tem esse daqui pronto pra você, mas geralmente são pagos, então você tem que se atentar. E eu vou exportar esse overlay, beleza? Você pode abrir numa nova guia pra pegar com mais qualidade, ó, só ir aqui e abrir uma nova guia que ele vai abrir maior. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ó lá, seleciona aqui, ó lá, pode ser por aqui. Ou você pode ir aqui na própria imagem, igual eu ia fazer, apertar com o direito do mouse, salvar a imagem como... É, se caso acontecer de tiver esse formato aqui, ó, web, bp, seja lá o que for, você vai fazer o seguinte, você vai só copiar normal, copiar a imagem. Por exemplo, você vai num pente da vida aí. Vai dar um ctrl v. Tá aqui o teu overlay, você corta e salva, beleza? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Aqui que tá na frente, né, fica meio complexo pra vocês verem aí, beleza? Aqui, ó. Vou salvar, só sair e salvar, vou salvar na pasta download, beleza? Aqui, ó, download. Vou pôr over no nome, over. Salvei. Fechou. O que que acontece a partir de agora? Overlay já tá lá salvo, tá? Esse aqui é só um exemplo, você pode conseguir overlay de diversas formas, inclusive até adicionar por fonte do navegador. Eu vou mostrar aqui do modo manualzão, tá? Seleciona aqui de novo o seu OBS, a cena. E aí a gente vai nessa setinha adicionar fonte. Aqui você vai colocar imagem, ó, adicionar fonte, vamos adicionar uma imagem. Vou pôr over, igual eu escrevi lá, over com vários R's. Vou dar ok. Vou explorar aqui, ó, nessa parte, pra selecionar onde é que tá a minha imagem. Eu tava na pasta download, eu lembro, ó. Download. Seleciono ele. Abrir. Já abriu meu overlay aqui no OBS. Agora a gente precisa só ajustar. Segura aqui na setinha aqui, ó. Diminui pra que fique no padrão. Aí tem um detalhe importante que vocês devem ter percebido aí, né? Tá com um nome diferente e tal. Você pode fazer o seguinte, vai lá no download, deixa eu ver se eu consigo ir na pasta download aqui. Downloads. Lá onde tá o seu arquivo raiz. O que que você vai fazer? Você pode editar essas partes aqui, ó. Por exemplo, que tá com o nome de outra pessoa. Ou que tá com alguma coisa que você não queira também. Enfim, várias coisas. Você pode editar pelo Paint, como eu tô fazendo aqui. Deixa eu selecionar aqui. Ó, e puxa. E arrasta, ó. Pronto, ele já apagou. Você pôs seu nome. Enfim, tudo aqui você pode selecionar assim e arrastar, ó. Pra você tampar uma parte, ó. Por exemplo, se você se relacionar aqui e arrastar, ó. Aí ele tampa. Você consegue também mudar. Aqui também, mesma coisa. Você pode apagar essas redes sociais pra colocar a sua. Isso você pode fazer por aqui. Por exemplo, eu vou apagar aqui. Ó lá. E aí escrever, indo aqui no Azinho, escrever, por exemplo, meu canal. Ali tá com a fonte de cor preta. Eu vou colocar branco aqui pra gente ver. Ó lá, meu canal. Você pode escolher a fonte que você quer, tá? Isso aqui é só um exemplo. E detalhe, você pode fazer por aqui. Vai ficar salvo. Depois você salva lá, ele vai corrigir na imagem. Ou você pode fazer pelo próprio OBS. Por exemplo, ó. Vou deixar sem. E eu vou salvar essa imagem pra alterar. Vamos lá pro OBS. Ó. Sumiu aqui também. Você viu? Porque a fonte de raiz perdeu. Esse aqui e também aqui. Aqui a gente já pode colocar o nosso. Seria a janelinha aqui. Onde vai ficar o webcam. E aqui o jogo, certo? Beleza. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar um nomezinho ali. Então eu vou aqui no mais. Você vai colocar uma... É um texto. Esse GDI. Ó lá. Texto GDI. Vou pôr aqui. Texto. Do over. Simples e direto. Vou dar um OK. E aí você escreve, ó. Meu canal. Igual a gente fez lá. Meu canal. O legal daqui é que além de ter muitas fontes também que você pode usar, ó. Enfim, tem várias fontes aqui também. Deixa eu ver uma qualquer. Vou colocar essa impacto. Impacto. Você também consegue, ó. Ela é bem chamativa. Bem interessante. Você consegue também editar uma questão que eu acho importante. Deixa eu dar um CTRL Z pra ele voltar. Que é colocar borda. Por exemplo. Eu vou deixar essa letra numa cor azul. Então eu vou escolher um azul. Um azul claro aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é o azul claro. Pode ver que não tá tão destacado. Daí eu vou e vou colocar uma borda agora. Um contorno. Aqui, ó. Contorno. Marca essa caixinha. Ele vai abrir contorno. Aí você pode até aumentar um pouco. Ficar um pouco mais aparente. E escolher um preto, por exemplo. Pra ficar bem... Ah, mas o preto vai sumir no preto que tá ali. Vai mesmo. Então você pode, sei lá. Dar um contraste com o verde. Já que ele tá usando o verde aqui. Alguma coisa assim. Ó lá. Beleza. Seleciono aqui. Eita, cara. Deixa eu selecionar a letra aqui. É meio complexo pra selecionar. Só a letra aí. Olha só como ficou bonito, hein. Já ficou profi. Seleciono aqui a letra. E pronto. Meu canal. Mesma coisa nas redes sociais aqui que você vai jogar. Então, feito isso. Meio que seu overlay tá pronto. Aí você vai escolher o overlay que você quer. Tá? Um detalhe que você pode mudar também. Isso aqui é uma dica extra. Essas cores que estão aqui. Como que você vai fazer isso? Você pode alterar no próprio Paint. Ou até no Premiere. Também. Usando ali uma ferramenta que é... Que é muito útil, né. Que eu considero essencial pra essa edição. Que a gente consegue também aqui no próprio OBS, né. Em filtros. Ó. Você pode vir aqui em filtros. Pode selecionar o maisinho. E você pode ir na parte de correção de cor. Certo? Vai na parte de correção de cor. Dá um ok. Você vai ver que tem uma ferramenta chamada Matiz. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Alteração de Matiz. Você selecionar ele vai arrastando. Ó. Aí você pode deixar azul. Pra dar um... Uma característica sua, né. Ó. Que bacana isso aqui, ó. Muito, muito interessante mesmo, tá. Então você consegue ainda mexer e fazer essa edição. Beleza, meus caros. É isso. O overlay tá pronto. Coloca sua webcam aqui. Aí é só ir adicionando webcam. A tela do jogo. E já era. A ideia era mostrar o overlay. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E... Adiós. Adiós.